E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana Miller, sou uma mulher branca, de estatura média, uso óculos, tenho cabelos cacheados, pintados na cor vermelha. Estou aqui hoje nos estúdios da TVE, com a camiseta do projeto e um casaquinho preto por cima. Chegamos à nossa aula de número 34. E ela tem como título, Não Adianta Bater em Ponta de Faca. Sobre o que será que a gente vai falar hoje? O que isso lembra vocês aí, do que vocês já ouviram, Vida Fora? Olha, antes, eu quero lembrar vocês que aqui no cantinho desse meu primeiro slide, vocês têm o meu Instagram pessoal e vocês têm também o meu e-mail educar. Eu deixo ele aqui para que vocês possam entrar em contato, me marcar nos stories, para que eu possa ir acompanhar essa caminhada de vocês nesse projeto maravilhoso que é o nosso pré-ENEM. Muito bem, não adianta bater em Ponta de Faca. Vamos ver sobre o que a gente vai falar hoje, então. A gente vai falar sobre algo que vocês já conhecem, talvez vocês não lembrem aí pelo nome, que são as expressões idiomáticas. As expressões que têm a ver aí com o nosso idioma. E a minha pergunta inicial aí para instigar vocês a irem já pensando é como as expressões idiomáticas entraram no nosso vocabulário cotidiano? Como é que a gente foi organizando linguisticamente a nossa fala, a nossa escrita, de maneira a abrir espaço para essas expressões e como que a gente usa elas aí no nosso dia a dia? E é sobre isso, então, que a gente fala hoje. E eu começo, como sempre, trazendo para vocês uma definição aí do que são essas nossas expressões idiomáticas. O que é uma expressão idiomática? Expressões idiomáticas são recursos da fala e da escrita, que ganham novos sentidos conotativos e ultrapassam seus significados literais, quando aplicados em contextos específicos. Lembrando, né, gente, que já falamos aí sobre sentido conotativo e sentido denotativo. E quando a gente está falando em sentido conotativo, a gente está falando daqueles usos criativos da nossa língua. Aquele uso que não é exatamente o uso aí do nosso dicionário. E você pode até não perceber, mas usamos as expressões idiomáticas a todo instante. Nas conversas, nos jornais, nas revistas, nos programas de rádio e de televisão, nas propagandas, nos livros, nas músicas, nos filmes. E aqui a lista poderia ainda se estender muito mais. Porque a gente já cristalizou essas expressões. Que é um outro termo que a gente usa aí também. Expressões cristalizadas. Ou seja, elas estão de fato colocadas e entendidas daquela maneira. Vamos brincar um pouquinho? Eu resolvi brincar com vocês hoje para começar. E eu trouxe essa imagem aqui que eu achei na internet. Eu vou pedir que foque na imagem agora para que a gente possa olhar ela com mais atenção. Aqui a gente tem uma brincadeira onde a gente tem escondido nessa imagem algumas expressões idiomáticas. E eu vou falar aí algumas para vocês, para ver se vocês encontram elas também. Por exemplo, aqui no meio a gente tem várias pessoas batendo em uma tecla só. Bater em uma tecla só. Pentear, macaco. Tempestade aí dos X-Men. Tempestade em copo d'água. A vaca tossindo, nem que a vaca tussa. Dormir no ponto. Aqui chutar o pé da barraca. Bater as botas. Trocar as bolas. E aqui uma coisa que vocês não devem fazer lá na hora da redação, que é encher linguiça. Então, todas essas expressões ali, e ainda tinha outras que eu deixei para vocês descobrirem, são expressões que a gente usa aí no nosso dia a dia. A gente conhece o significado que elas têm, mas a gente não para para pensar de onde elas vieram, por que elas surgiram, ou até por que a gente ainda usa elas todos os dias. Dá para a gente dizer que expressão idiomática e provérbio é a mesma coisa? Não. Expressões idiomáticas e provérbios, eles podem ser categorizados, os dois, como fraseologias de valor referencial. Ou seja, são frases que fazem referência a alguma coisa. E elas representam imagem de algo concreto, e cujo sentido literal difere do seu significado. Ou seja, quando eu digo nem que a vaca tussa, eu não estou dizendo que de fato uma vaca vai tussir. Eu estou tirando aí esse sentido literal da palavra vaca e da palavra tussir. E eu estou usando nesse sentido conotativo, que a gente já falou antes. Porém, enquanto as expressões idiomáticas, elas são porções de frases, cujo significado ultrapassa o significado literal, os provérbios são frases completas, utilizadas para transmitir algum tipo de ensinamento. Ou seja, expressão idiomática, um pedacinho da frase. Provérbio, a gente está falando aí em frases completas. Vamos dar uma olhadinha nisso? Olha aqui alguns provérbios que vocês também já devem ter ouvido. Quem vê cara, não vê coração. Acavalo dado, não se olham os dentes. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Melhor prevenir do que remediar. E gato escaldado tem medo de água fria. E por que eu coloquei essa imagem aqui no cantinho? Todas essas expressões são ditos populares aí que vão passando de pai para filho. A gente tem essas expressões que vão se consolidando como provérbios, porque elas passam de uma geração para outra. Elas são dadas de um pai para um filho e assim sucessivamente. Mas as nossas expressões idiomáticas vão ser aquelas que perante os estudos linguísticos são destituídas de tradução. Ou seja, quando a gente pegar, por exemplo, expressões que a gente usa aqui no Brasil. Como eu falei antes ali, nem que a vaca tussa. Vou manter esse exemplo. Ela só funciona perfeitamente dentro da língua portuguesa. Talvez, se a gente for lá para uma língua espanhola, se a gente for para o inglês, essa expressão não seja conhecida lá. E se a gente disser nem que a vaca tussa, a tradução não vai dar conta do significado daquilo se a tradução for feita de forma literal. Então, as traduções de expressões idiomáticas para outros idiomas, elas precisam levar em conta o significado da palavra, o significado da expressão, e não apenas ali o sentido literal do nosso dicionário. Para que serve uma expressão idiomática? Ela pode dar força a uma frase. Por exemplo, elas podem ser usadas também como um recurso literário, com a função de aumentar o impacto do que foi dito. Olhem estes exemplos. O deputado ficou furioso e começou a desferir ofensas diretas ao seu adversário. Ou, em um ataque de fúria, o deputado perdeu a linha e vociferou contra o seu adversário. Esse ataque de fúria como uma expressão cristalizada. Vamos para mais um exemplo. Para que ela serve além disso? Ela pode acrescentar sutileza a uma sentença. Ela pode fazer esse sentido de diminuir a gravidade de uma sentença. Porque, algumas vezes, as palavras podem ser duras. E as expressões vão ter esse efeito de eufemismo, ou seja, de abrandar as coisas. Olhem ali o que a gente tem. O jogador percebeu que estava na hora de se aposentar. Se a gente não quiser dizer a hora de se aposentar por achar que isso é uma expressão muito forte, a gente pode dizer a hora de pendurar as chuteiras. Então, esse pendurar as chuteiras, amenizando essa expressão muito forte que a gente poderia dizer sobre a aposentadoria. Ou também, por exemplo, o bater as botas, para trocar o morrer. Ou até o próprio descansar ali. Pode ser usado como um eufemismo. Elas também podem enfatizar a intensidade dos nossos sentimentos. Ou seja, trazer mais vazão ao sentimento. Meu pai não merece meu perdão. Quando criança, ele me abandonou. Ali, a gente pode usar a expressão ele me deixou haver navios. O que é esse sentimento ali de despedida do navio que se vai. Então, ali também com essa intensificação dos sentimentos. Elas ainda servem para adicionar humor ou ironia ao que a gente escreve ou o que a gente diz. Na aula passada, a gente falou sobre humor. Então, aqui também a gente pode usar as expressões idiomáticas para tornar esse nosso discurso mais engraçado. Olhem o exemplo. Lúcia estava muito animada na última festa da empresa. Olha como fica mais cômico dizer. Lúcia soltou a franga na última festa da empresa. Então, ali a expressão idiomática sendo usada para dar esse ar mais cômico ao que a gente está dizendo. Lembrando que aqui a gente está falando de humor e também de ironia, que são coisas diferentes. O irônico é muito mais agressivo, ele tem um ar muito mais de bater de frente. E o humor não necessariamente faz isso. A gente também pode reforçar um bom domínio do idioma. Ou seja, a gente vai mostrar que a gente tem conhecimento acerca da nossa língua usando nessas expressões idiomáticas. Olhem ali pelo exemplo. João Paulo presenciou o crime, mas estava disposto a não denunciá-lo. A gente pode trocar esse não denunciá-lo também por fazer vista grossa. Então, ali a gente tem essa expressão para mostrar, por exemplo, às vezes vocês querem fazer um uso num texto e vocês não querem repetir um termo. Vocês podem usar aí uma expressão idiomática como uma maneira de transferir um sinônimo para esse texto. A gente também pode usar as expressões de maneira a totalmente ironizar uma situação. que a ironia é um recurso linguístico e ela pode ser valiosa e tornar o texto mais rico. E a gente vai ter essa ironia muito presente em colunistas, em pessoas que usam na mídia, em artigos de expressão, em charges, em cartuns. Muitas vezes a ironia ali está presente. Olhem ali o nosso exemplo. Você agiu bem. Beijar os pés de quem o apunhalou pelas costas é uma ótima saída. Então, será que o Você Agiu Bem, a frase que vem a seguir, ela está concordando? Beijar os pés de quem te apunhalou pelas costas. Ali a gente tem duas expressões. Beijar os pés, que significa fazer algo bom e apunhalar pelas costas, que é fazer algo mal. Será que tratar bem alguém que nos fez algo mal é realmente agir bem? Elas também podem servir para trazer uma insinuação, que é dizer aquilo que a gente quer dizer sem ser tão direto, de uma maneira mais... sair pela tangente, por assim dizer. Olhem aquele exemplo ali. É claro que eu posso ajudá-lo, mas sabe como é. Uma mão lava a outra. Ou seja, ali eu faço um favor para ti, mas em troca eu espero que algum dia você me faça um favor também. Então, ali eu estou já insinuando, eu estou deixando semidito, por assim dizer, que eu faço desde que você me retribua com algo em troca. Ela também pode fazer com que a gente se aproxime do nosso leitor. Porque ela pode nos servir como um recurso linguístico para nos aproximar das pessoas. Quanto mais a gente conhece as pessoas, mais a gente consegue utilizar as expressões adequadas. Olhem ali o nosso exemplo. Graças às dívidas, minha tia está em uma situação muito complicada. Ou, graças às dívidas, minha tia está pisando em ovos. Esse pisando em ovos aí, como uma expressão de quem está agindo com cautela. E como essas expressões idiomáticas e esses provérbios podem aparecer aí no Enem? Eu trouxe duas questões. Uma para expressão idiomática e uma para provérbios. Para vocês verem como eles aparecem nas questões do Enem. A primeira delas é do nosso Enem 2010. E tem como título ali de um texto que serve de base da questão expressões idiomáticas. Expressões idiomáticas ou idiomatismo são expressões que se caracterizam por não identificar seu significado através de suas palavras individuais ou no sentido literal. Não é possível traduzi-las em outra língua e se originam de gírias e culturas de cada região. Nas diversas regiões do país, há várias expressões idiomáticas que integram os chamados dialetos. O que nos pede a questão? O texto esclarece o leitor sobre as expressões idiomáticas, utilizando-se de um recurso metalinguístico que se caracteriza por, letra A, externar atitudes preconceituosas em relação às classes menos favorecidas que utilizam expressões idiomáticas. Será que o texto está sendo preconceituoso com essas expressões? Letra B. Divulgar as várias expressões idiomáticas existentes e controlar a atenção do interlocutor, ativando o canal de comunicação entre ambos. Ali não tiveram várias expressões que foram divulgadas. Ele só fala o que elas são. Então, não seria também uma resposta possível. Letra C. Influenciar o leitor sobre atitudes a serem tomadas em relação ao preconceito contra os falantes que utilizam expressões idiomáticas. De novo, ali a questão do preconceito. Será que o texto está falando sobre isso? Letra D. Definir o que são expressões idiomáticas e como elas fazem parte do cotidiano do falante pertencente a grupos regionais diferentes. Temos aqui o que seria uma resposta correta. Vamos olhar se a letra E também não pode ser. Letra E. Preocupar-se em elaborar esteticamente os sentidos das expressões idiomáticas existentes em regiões distintas. Não, né, gente? A nossa resposta correta aqui é a letra D. O texto anterior ali serve para nos dizer o que são essas expressões e como elas pertencem ao nosso cotidiano de fala. Questão sobre provérbios. Essa questão do Enem 2014, ela vai trazer dois textinhos para a gente pensar na relação dos dois. O texto 1 diz o seguinte. Ditado popular é uma frase setenciosa, concisa, de verdade comprovada, baseada na secular experiência do povo, exposta de forma poética, contendo uma norma de conduta ou qualquer outro ensinamento. Um trechinho aí de um texto folclore literário e linguístico. Lá no nosso texto 2, a gente tem ali um texto que já é mais literário, por assim dizer. E ele nos diz, rindo brincalhona, dando-lhe tapinha nas costas, prima Constança disse isto, dorme no assunto, ouça o travesseiro, não tem melhor conselheiro. Enquanto Biela dormia no assunto, toda a casa se alvoroçava. Prima Constança ia rezar, pedir a Deus para iluminar prima Biela, mas ia também tomar suas providências. Casamento, imortalha, no céu se talha. Deus escreve direito por linhas tortas. O que for, soará, dizia os ditados todos, procurando interpretar os desígnios de Deus, transformar os seus desejos nos desígnios de Deus, se achava um instrumento de Deus. O que nos diz ali a questão? O uso que prima Constança faz dos ditados populares no texto 2 constitui uma maneira de utilizar o tipo de saber definido no texto 1. Por quê? Vamos pensar aqui antes de dar a resposta. O texto 1 nos explica o que são os ditados populares, os nossos provérbios. O texto 2 traz um texto onde aparecem vários provérbios. a questão nos pede por que o texto 2 constitui uma maneira de utilizar o saber ali do texto 1. Letra A. Eles só são citados ali pela força do hábito? Letra B. Essa prima Constança aí, ela aceita eles como uma verdade absoluta? Letra C. Ela aciona eles para justificar suas ações? Letra D. Toma-os para solucionar um problema. Ou a letra E. Considera-os como uma orientação divina. A nossa resposta aqui seria a letra C. Ela vai usar esses provérbios, esses ditados populares, para explicar, para justificar as ações que ela vai tomar ali ao longo daquele texto. Então, eles servem, por serem verdades absolutas, eles servem exatamente para isso, para justificar as ações que ela toma. Vamos estudar aqui um pouquinho de contexto histórico. Vamos trazer aí de onde surgiram nessas nossas expressões idiomáticas. de onde elas vieram. Vamos dar uma olhadinha aí em algumas que eu trouxe para vocês. A primeira delas, vocês já devem ter ouvido a expressão santo do pau-oco. Se vocês foram crianças muito arteiras, que deram bastante trabalho, mas que na frente da visita vocês se comportavam, a mãe deve ter dito em algum momento que vocês eram um santinho do pau-oco. O que isso significa? Hoje, a gente utiliza a expressão santo do pau-oco para designar pessoas que são dissimuladas. Mas a origem dessa expressão é histórica e subversiva. No auge da mineração no Brasil, no período colonial, os impostos sobre o ouro e outros metais e pedras preciosas eram altíssimos. Para burlar esse esquema, imagens de santas de madeira oca eram produzidas e depois elas eram recheadas de bens preciosos, como ouro em pó. Desse modo, era possível passar pelas casas de fundição sem pagar os abusivos impostos da coroa. Não é à toa que uma imagem sagrada que esconde via o metal virou sinônimo de falsidade e hipocrisia. Então, a gente usa essa expressão um santo do pau oco, porque lá, antigamente, as pessoas usavam as imagens ocas de santo para esconder ouro e não pagar os impostos à coroa. É daí que surge essa expressão. A próxima, amigo da onça. A expressão amigo da onça tem origem numa velha anedota famosa nos anos 40, que vai mais ou menos assim. A anedota aí é uma piada ou uma historinha com fundo cômico. O que nos diz a história? Dois caçadores estão conversando. O que você faria se estivesse na selva e aparecesse uma onça na sua frente? Dava um tiro nela. E se você não tivesse uma arma de fogo? Furava ela com a minha peixeira. E se você não tivesse uma peixeira? Pegava qualquer coisa como um grosso pedaço de pau para me defender. E se você não encontrasse um pedaço de pau? Subia numa árvore. E se não tivesse nenhuma árvore por perto? Saía correndo. E se as suas pernas ficassem paralisadas de medo? Nisso, o outro perde a paciência e explode. Espera aí, você é amigo meu ou amigo da onça? Ou seja, parece que aquele primeiro cara estava tentando de toda maneira que a onça vencesse na história. E aí, ele não era mais tão amigo do carinha que ele estava conversando. Ele parecia ser um amigo da onça, porque ele estava torcendo por ela. Essa expressão foi popularizada com a criação do amigo da onça, que é um personagem do chargista Péricles Andrade a Maranhão para a revista O Cruzeiro, cuja página foi a mais lida no período de sua publicação entre 43 e 61. O famoso personagem era irônico e crítico dos costumes brasileiros e procurava sempre levar vantagem sobre os outros, igual lá o nosso amigo da onça. Além de viver colocando os amigos em situações perigosas ou embaraçosas. Seu nome acabou sendo a inspiração para a expressão usada até hoje de quando falamos daquele amigo que é sacana e falso. Tem ali um vão no elevador e ele diz para ela pode sair aí, madame. Mais uma para a gente finalizar. Chorar as pitangas. Essa expressão vem do início do processo de colonização do Brasil. Quando houve um choque cultural entre os portugueses e os indígenas que viviam por ali. Segundo os historiadores, os portugueses enfrentaram algumas dificuldades na nova terra e por isso buscaram incorporar alguns costumes dos índios para se camuflar ali no meio. Com isso, se deu início a diversas trocas culturais, inclusive de expressões que perpetuaram o nosso cotidiano. bem, parece que a adaptação dos colonos por aqui não foi fácil, já que a expressão lusitana chorar lágrimas de sangue era bem usada por eles. Ou seja, os portugueses usavam a expressão chorar lágrimas de sangue. Para os índios, porém, a fala não fazia sentido, tanto que tiveram que fazer uma adaptação. por isso a palavra sangue foi substituída por pitanga, palavra que dê vida de pirangue que significa vermelho em tupi. Como muito se chora, como quando se chora muito os olhos ficam vermelhos, nasceu essa relação entre o chororô e a frutinha cor de sangue que é nativa da Mata Atlântica brasileira. Então, aqui as frutinhas para quem não conhece pitanga uma ótima frutinha. Pessoal, fizemos aí análise do que são as nossas expressões idiomáticas, olhamos como elas aparecem no Enem e estudamos três casos históricos de onde elas surgiram. Eu espero vocês na nossa próxima aula que para mim é uma aula muito especial. Vamos lá e partiu passar. E aí tchau.